Amor, sou amor, a não ser um povo com cana separado A gente tem atenção em um país Porque a garanda está falando de uma oferta, o requer de massa Que é santo está disponível Pobres e molados estão disponíveis Coitado, meu companheiro, dá todo o dinheiro, o garante está disponível A manhã dizia que o dinheiro está sendo disponível Ela dizia que o dinheiro vai levar para quem não vai levar Isso me dizia Porque muitas das vezes, dificuldades de vida que não se tem Um país que tem autoridade para gerir seu filho O que é que ele faz? esse tipo é um boco de filho é que eu fico aqui se ele sai contente mas muitas das vezes não tem que como é que estava a força de punta menino entende você que é porque gente não é na cara o grande na Guiné agora a minha filha se ela nunca sabe o que é que passa lá né nunca sabe mas eu pedi só não papeça não dobrar esforço porque sabe se eu não puder ouvir vídeos tem mais para ver isso agora não não vou não Então, você pode me fazer a minha vida, que eu entrei e que atamos com o gesto. Agora eu vou me dizer assim. Uma pessoa que mata aeliê, Porque ela fica conosco. Eu estou com a minha flor... Uma mulher que fica com o pai. Eu penso que eu não preciso dizer sobre traição. A gente quer fazer isso, o momento, quer dizer, que se você não quiser. Não parece que se senta quando ele só. Eu vou te dar uma cabeça, não sei se você me cair mas, eu vou te dar uma olhada, eu vou dar uma olhada. Você canste na minhalà, eu vou te dar uma olhada. Vocês têm toda a dificuldade que você não tem. O maior porta-hossa é a imigração, a imigração ainda com a famílias nacionais, a imigração como tem dito, como está tratando-se uma vez, vou falar mais sobre a diplomacia agressiva, nessa diplomacia agressiva nas bolsas de coitado. Tietinha, está com uma puta para negociar, negociar autêntica documento na embaixada, a imigração de 9000, 950 e a imigração de 13000, são três milhares de segurança que é não serão concluída com 300 mil milhóséis e nem que o governo da organização é uma posse da juro porque o povo é que dizemos a população com uma projeção o povo próprio assim o Diplomato eu tenho a ver suas impressões não sofrá que essas dificuldades não sofrá que seja mental Eu vou botar aqui o percentagem E o que vocês acham que o comércio eu vou fazer na embaixada de Guiné-Bissau, na Portugal? Que duas contas! Eu vou pagar documento na embaixada, eu vou ter duas contas E tem um contas que ele é um ender, tá, tá, flúho, escarnou, tá, mais dinheiro, tá, mas como é? Tá pra ver português, cafumbando só Nada castelo, a única que é prometa Na Portugal, isso que é português que vai de mim De resto, zero nada E o que vocês acham que eu vou fazer? De duas contas na embaixada Eu vou pôr muita gente que eu vou fazer na embaixada Eu me felicitaram que eu tenho mistura aqui Mas eu vou pôr muita gente que eu tenho mistura com a embaixada E tem um conta que eu vou pagar só cartão de embaixada E tem outra conta de passaporte E depois eu vou dividir, vou pegar e pegar Eu vou admitir que eu vou pagar na boca de minha conta Que conta é de quem? Eu vou pagar Mas eu vou pagar um papel de cor e cabelo Não tenho processo ainda de não armar um cana de esquecer Cada time tem essa forma Que tem migra Quem é que eu me senta no avião pra tirar o dedo de sal pra Portugal? Eu não armar uns outros pra ter minha vida Pra ter minha vida melhor Pra ter minha vida melhor Eu estou falando como a gente está na Itália Dois anos Passaportes de que elas caberam e fazidos Pra ver com boçadinha Quem tem que beber esse bebê Que ele tem esse problema de homem Que é juntar o compadre Porque o próprio homem tem dono Bobinho juntar o compadre O cara não sossega na sua voz É que não me errou Mas o bumbinho tem que correr o cabelo Pra botar o meu homem pra fazer negócio Na gadofadia na cuna E gente senta assim Que é problema de rivalidade dos gente Gente também transforma em problema de nação Todos meninos passaportes Gente vai pra fazer documento Manda rebantar Máquina Pra ver o rival que vai lá O que é contente Mas não é com a máquina Que fala boa E ponta de rivalidade Gente tudo se entende Na conta Gente da Inglaterra Você não está defendendo Mas a verdade tem que ser dita Verdade eu tenho que contar Aosso um dia Eu tenho plena certeza Que 100% De gente dinense que está na Londra Na Inglaterra em geral Praticamente que estão usando documento de dinheiro O que você usa Eu já falei Que tem necessidade Para receber um direito Para ver amanhã Eu já falei Que tem necessidade Mas é necessidade Diferente de quem Que está na Itália Que ainda procura Pelo menos Para ilegalizar Onde que está Vai ter pelo menos Que residência Então pensa A prioridade Que serva mais Itália Porque ela é 100% Quente Que está na Inglaterra A maioria Suma a nós Não tem sofrido O movimento Eu já falei Que isso É importante Mas a gente A gente Que está na Índia A criança Que está na Índia A gente Tá na Índia Que está na Índia É uma primeira coisa que eu quero dizer na Itália, para o que a gente não tem de realize, ele resolve nele com a Itália, mas não tem de fazer isso. É isso mesmo que não tem de acontecer o nosso território É um давно, inclusive, de ser feliz. É uma coisa que no povo tem de fazer isso. É porque esse governo não tem de fazer isso. Tem de fazer isso. Em dia seguinte, nós gostamos de fazer isso. E'samos com aianeira e moco. Nós mudamos sobre isso. Portanto, brilho que eu tê-la coragem em minha opinião, E falar a viva, Na verdade, Eu devo falar que o povo fez isso fazer essa, A caramba minha perna, Lançado e minha perna... O que eu pensei para contar é que não eu não sou inovador, A contratação, Eu me chamaria por ela do meu過, E se eu disse, Eu conto que ela pôdia com o poder, Quando eu disse ao meu poder, Eu me chamaria de padrô, Eu conto que não se contasse, porque que nem se torna o papel porque não tem um momento que não se torna mas que queres falar? que queres fazer? que me indore alguma coisa escola não é assim tipo escola é bonita escola que tem, escola que te contaram que as aulas, botaram pra aula pública que não esqueceram que as aulas são uma coisa normal que as aulas são uma coisa normal os hospitais não estão conformados com ela que é tipo saúde não tem que ter simba e não salvam que é uma prioridade é uma pequena prioridade dentro deles a gente vai cortar um dia te prever bem parental, forte e corta esse grande religioso pode sair de dinheiro vai cortar de dinheiro na Mauritânia avião do perro e ribantou coitados de mamãe que verdadeiros que estão sacrificando o papo no babas lá com os nenes não tem nem um pão nem algo fresco que tem para curar esse pito de que sacrifício mas eles ainda não falam porque eles não têm parentes eu não tenho parentes de domingos eu não tenho parentes de ninguém eu não tenho parentes de todos os nenes eu não tenho parentes de mamãe de A ou B mas eles que eles são já entendi e eu não tenho parentes de manta eu não tenho parentes de todos os nenes eu não tenho parentes de ninguém eu não tenho parentes de ninguém 'llamos do Запetamos o o o o o o o A gente não tem ninguém. Mas ele desvendia tudo, a teoria de tenta vai matar a gente. Mas ele tá te interessado pra te aposso. O Aguínelo regala na BIN. Hoje tem pecadores que tem que respeitar o senhor na guinebição pra finalizar o seu dia com um futebol. É para Aguínelo regala esse lutando de dinheiro no princípio. Uma capacidade de vida. E barata de expressão que raio. Um homem que não tem um perfil que não tem que ter inveja. Um homem que não tem muito respeito e educação, educação Marcel Aguinaldo Regalo, teve a oportunidade de perder no lugar. Um homem de Guinda que tem um bom nome naquela praça de São Paulo. Não há patrão, mas se contraem no mundo. E a gente disse, não é bimba bimba bia, acerca de fundo do viado do mundo. Um homem de Guinda, se tem um país que brincadeira tem, é um país da minha casa. Eu falei com uma fuga rodoviária, mas o que é esse rodoviário, imagina. Você tem uma estrada em conta, você tem uma baleta, você tem uma baleta rodoviária. Mas quem está aqui, você tem uma moral, como governante, você tem uma culpa se você trabalha de forma legal. Eu tenho direito ou coragem de cobrar como fundo rodoviário, que ela está falando, cobrar, baletas rodoviárias. Que ela é estrada. Ah, eu vou perceber que aqui está falando fundo rodoviária, para pagar aqui de circulação. Eu vou colher roupa, vou estar caindo, não é de dias bruta, de espetáculo, gente, na gente não está contenta com um coçacinho, é como a gente está faltando, gente, respeito, não é para mim, é de um bico, barriga. Hoje está caindo a estrada, é bota aqui duas parecinhas de cascadio, tuas gente vai tocar palmas, estrada com um pulo. Que estrada que tem garantia nem de 24 horas? Estrada se não vai ver com um pouquinho, não é tocar palmas, barriga, fome. A mim não toca engaços os palmas, não é com uma, para vir a comer uaga alcatrón. Mas eu falo em um bico de alcatrón, que é uaga, é favor. Ou se bem quanto não consegue ter direito de nós, quem é que é o maior erro do filho que é, não é que se diga que não é direito. Mas eu falo em um bico de alcatrón, mas eu falo em um bico de alcatrón, estrada com um obrigado a tocar palmas, e cabardate, estrada para ir alcatrón, e não dinheiro do contribuente. Eu falo em um bico de alcatrón, bom e contento, como é que é uma cobra, é um alcatrón, obrigado a um barca, ali alcatrón, 20 anos de independência, um milhão de anos de independência, estrada nunca que é alcatrón, ali é alcatrón, mas eles se danam lá para cá. Não é que eu falo em uma salta pura, porque é uma pura. Mas como agora, não é como. Eu falo em um bico de alcatrón, eu falo em um bico de alcatrón, eu falo em um bico de alcatrón, com um filho de Andeja, com um pom pom, diretor. Um cabrito com a bekommt na boca, um cabrito, um cabrito com a recyc город, com um diretor de fundo no roso, para o que com o dinheiro amamos. E o acabamento, ele falo em um bico de alcatrón, o doutor petróleo, ele falo em um bico de al cone. Ele falou em um bico de alcatrón, ele seguiu com um pão pom, filho de Andeja, que é em� . e que agradecimento porque eu já falo tempo de luta eu não acabei de nem bazuca com a bazuca de todo lado tiro de avião e manga do bombreamento mas o bombreamento de colo preto vou te chamar colo preto vou te chamar colo preto entra colo preto gosto que eu entro porque eu não vou ficar para Tuga porque que tempo Tuga? botaram tudo pega tudo e que é que era testa de serra ae que estava qualificado o domingo o domingo ae que ele mandou ae que ele mandou A gente vai fazer uma coisa aqui que a gente vai fazer uma coisa que a gente faz a gente fazer uma coisa. Inscreva-se na mão do aplicativo. A gente vai fazer uma coisa que a gente faz o aplicativo. Mas você pode fazer uma coisa que faz a gente fazer uma coisa sem o papel. Quando fizer uma coisa que a gente faz todas as diretças de voz da moda, o final vai chegar a os diretor do fundo-rodoviário. Mas Mr. Punta, o fundo-rodoviário, Mas eu vou falar ainda de estrada Que toca Estrada que toca De Jolandim Terça no domingo Aquela é uma estrada para carro ainda Aquela não é coisa Sem menino que está fazendo coisa de cross Os cross não é coisa de terra batida Assim Nem que cá tem condição para gente fazer cross Na bicicleta Que eu farei para um carro normal ainda Botei na fala fundo rogaviário E na com um tipo de fundo Fundo de que? Botei cobrar gente coitado A botei na cara Um carro em condição para gente Botei falar gente fundo Nenhum filho deles também Anjo também Um cabrito com leite na boca Para ver o cabelo branco E ele já tem Tudo para a minha camada A botei na terra É domingo que eu faço mal Conta botei uma domingo mal goce Botei guerra tudo Que eu faço com domingo A botei na paga Um som, um som A botei abre guerra tudo E o botei mabo e criminoso Garante A botei ser problema De nós conhecermos tudo Na Guiné Botei mamá Rivas Numa botei Botei Alba Suma piru Na palácio Ouçam Um tempo de bagumar É outro É lá O caminho É outro É outro Música É outro É outro Erre Botei app Quem é fidel? Fidel é o que é isso? Ele está muito partindo. Ele não tem uma traição, um passado. Ele não tem o que é isso. Ele não tem o que é isso. Fidel! Se eu falar muito sobre... Como você falou, o seguinte... Eu sou uma boa reportagem. Eu tenho amigos que eu tenho. Eu sou do Petrole. Eu sou do Falcon. Com o Dr. Marco Reio. Com o Joel Antônio da Mata. Eu não tenho capacidade. Eu não tenho capacidade. Eu não tenho capacidade. Eu não tenho capacidade. Fidel. No português, o que eu estou falando? Um engenheiro que eu estou conseguindo fazer uma obra feita. O que o português está falando? Eu estou falando de mentira. Eu estou falando de engenhoca. Engenhoca... Eu dou engenhoca. Eu estou enriquecendo uma composta. Eu não tenho especulamento. Eu nunca falo desse respeito. Eu tenho que contar o que é sério. Eu vou afirmar meu Friedelius Pinhoca, e mas eu não tenho que ver. Eu estou falando de si. EMPJ né. Eu não tenho apontado isso. Eles falavam que era lamentável, que era de raiva e de raiva era de raiva. Ele nunca era rapido à frente. Mas, o irmão, eles se voltaram pela fidelidade, mas o irmão é que chegou assim. Ele teve segredos de um cana muito bom. O fidel tinha seguido na ponta, mas ele falou que ele fez mandarim é o que a linguagem chinesa. Era pra si, se escuteu para falar eu falei chineses como ele é antigo de combate, eu morro com nós assim, esse cafumbeiro, um garrajo, não vou pensar o que é isso eu falei não, eu falei assim, eu falei antigo de combate, 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 eu falei antigo de combate eu falei antigo de combate, 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 eu falei antigo, 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 eu falei Eu não tenho certeza que eu estou mexendo no tapado de alguém. Eu estou falando de tapado, tapado, terreno, local, você está dependendo de como é que ele é. Eu não estou a dizer primeiro que eu estou a criar um fundo. Que fundo é que? Um pouco de topote gente que tem terreno que não é afetado, que não é que coisa não passa. Eu não estou a dizer dinheiro, eu estou a dizer a isso. Eu estou a dizer dinheiro, eu estou a dizer, eu estou a dizer no local, que é o estado de preza, o estado de Tchon. Eu estou a dizer não, para não ser ocupadores tradicionais, porque na Guiné, na 100% de gente, e pouco de gente que tem o título de registro proprietário, porque aquela e 10% sobre o valor de que é que é o próprio botão. Se é uma casa, se casa é 100 milhões, conta como uma paga aqui o título, 10 milhões para fazer que título? Gente, não pode haver dificuldade, ninguém pode fazer título de registro proprietário na Guiné. Só, às vezes, caro, mas em termos de casa, vamos contar na maneira. Pronto, é assim para citar a voz. Não está ali lá, chinês decidir financiar. Mas você viu que uma chinês tem nenhuma dinheiro. Acaba de você de bolha, lembra a história da história. Chinês, tanto como ele está financiado. Ele está financiado. Mas chinês que está bem quase que esse mundo de obra, também cumprimenta seu caro de dinheiro. Chinês dá dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Porque você vai pagar aquele dinheiro que você vai pagar com quem é o dinheiro que você quer pagar. É só disse que o dinheiro está com que ele não está compreendo, por isso que ele já está comprando em mês. Mas eu não sei da uma casa ou não. Eu não sei. 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 o chinês propriamente o amor eu acho que não vai dizer isso tudo que tem problema de ninguém é a pena é a pena tudo que tem problema é uma pessoa é uma pessoa é um problema é assim que está se vai isso não tem problema de aquilo não tem problema de aquilo em mim que lense é uma dona cara forte para o momento eu não tenho algumě porque eles teçam ou se quais são as pessoas ou se quais são YouTube ou se ok ou se quais são as pessoas ou se quais são as pessoas Eu não sou o side fidelista então para mim os recordes você já estava ele estava agora ele estava ele estava ele estava ele estava ele estava ele estava ele era ele estava Eu não sou o proprietário do carro. Que é que não? Que não na conta de casa. Comente dentro do aeroporto do aerossolho. Garante, que seja o carro mecânico, que seja o carro mecânico. Todo mundo vai assim. Quando eu não vi as folgões, eu tempero o gabio na armada para fazer o rádio. Todo mundo vai aí para subir aquele fogões. Doutor, eu sou o meu garante. Acontece que eu tô querendo. Eu estava no cabeça, eu estava no piloto ou no avião Agora, o aboninho de burro, não podiam passar rodas... Como foi que eu estava no avião... Eu estava tentando de vergonha de tudo... Eu estava tentando de vergonha de dinheiro... Eu estava enriquecendo um louco... Louco de que não era ouvido... Saúdica tem um hospital... Então eu estava falando em casa... Eu saí de salta... Eu estava em casa... Eu estava com os fidelis... Eu disse a minha aqui, por último... Tio Bia, eu estou falando com um povo mais um dia. Eu estou dizendo que ele não é um homem, não é um homem de atenção. Tio Bia, eu não estou cansando de chamar uma atenção, com sem perda razão. Mas, Tio Bia, eu estou dizendo que a história de Guilherme, eu estou falando no tempo, Eu estava na altura de falar sobre casos de sete ou de oito. Eu estava falando sobre um caso mais militar que eu estava junto ao país. e tem estrada de inadmissão, que está fechado, e está fechado, para ver como é que, neste ponto de vista, maior segurança de um pecador, de um predito presidente ao primeiro ministro, e povo, se povo está com bobo, que tem problema, vou dizer Marcelo, na Portugal, todo o dito presidente, assaltando o poder, os ditadores, os cabritinhos, que tem um dispositivo militar, sabe o que está fazendo, é ter consciência do que está fazendo, é entender como é que está retaliado um dia, como é que está preocupado com aquele dispositivo militar, e não há nada, e se não é fascinado, é ainda normal, é ainda normal, é ainda normal, se você quiser dizer, se você quiser ter cadastro em cartório, se você quiser ter medo de fazer cartório, se você quiser ter culpa na cartório, se você quiser me dizer que o DSP tem, é que está feito, nós temos que cumprimentar toda a gente, há outros dispositivos militares que estão aqui, queridos colegas, meus colegas que são maltratavam a presidência, me disseram, eles falam, com a balanta, não matam, mas não matam a balanta, nem matam a balanta, mas não matam a balanta, como eu falo, eu sei queяни, não matam a balanta, eles falam a balanta, não matam a balanta, eu sei que estou, não me parecendo, um cilogão, essa tal coisa, o quê que está utilizando o nome, nem matam a balanta, isso é o que está falando do mundo? Eu falo do mundo, para que não me deixe a memória, podemos dizer que eu estamos mortos, nos padrados morreram, da casa e aí e como eu falei e o Pedro e o Pedro ele disse o Pedro ele disse que ele morreu ele disse ele disse que não faz isso ele disse que ele ia aquele slogan ele disse que ele ia cantar ele disse que ele disse é uma pessoa que torta um outro, é uma pessoa que torta um outro, é um parque de rapazismo, é uma pessoa que gana todo mundo, é uma pessoa que gosta de fulano, é uma pessoa que gosta de mexer, eu tenho a prova disso, mas eu sou a tua pessoa, eu sou a ti como se conosco, sou a tua irmã que lhe dizia bem, eu sou a ti como a gente, eu quero falar com ela, se você for a raça essa a-t-a-faire, eu quero falar com ela, mas eu quero falar com um povo confortando agora, que é o que eu quero falar, ué, mas eu não estou gostando, eu estou tornando-se novo, eu não estou tendo a fralda, com o bico fino, mas eu estou bem, eu estou tornando-se novo, eu estou tornando-se novo, eu estou com a garrafa com a faca, com o palito, eu não tenho a comida louca de dente, com o palito, eu estou, para ver dinheiro, eu tenho um pouco de escola lá, eu vou fazer uma clínica, um tipo de hospital, que é uma casa fruta mas Boom, eu tenho um processo normal que você está com andando popcorn para ficar com o prão de recalheiros, ele não faz grotesquemayı, todos querem esses jocos, eu não tenho empolg course, eu acho que ficam precisando, porque se professores tem dinheiro, elarama nesta atração, agora é isso, agora eu venho falar, eu quero acreditar a senhores e disse que estou comprou, a senhores não sou fácil para fazer dinheiro daqui, eu vou me fotocopiar e fui criada da máquina, eu peço do gestão da máquina e eles morreram, você gosta de dinheiro, Mas, como eu falo, a gente não tem apartamento na rua, porque tem depresa. Não precisa de comida para comprar apartamento na rua. Nós não temos apartamento. Você pensa que uma pedra de mar, uma fica para cimento, você quer furtar corpo. Cada um tem uma maneira de furtar corpo. Mas furtar corpo não é furtar tudo, ninguém quer ficar para cimento. Não é furtar corpo um dia. Mas você pensa que uma pedra de mar, você pensa que uma pedra de mar. Para ficar em Milano, com um banheiro que eu conto aqui. Não respeita-nos. Não gosta de militar. Mas é que é militar. Não tem orgulho de você. Não tem orgulho de que fazer. Que fazer assim? Bateu Sousa. Bateu Lolo. Que fazer Bapipi Barreto. Que tropas que vão lutar, que vão indo a outro país, que vão vir à liberdade de África. Bateu Bapipi. Que jovens comandos. Eles não têm medo. Para ficar com uma companhia. Bavríssimo. Que fica nome. Que vai em outro país. Que vai representar a Guiné-Bissau. Eles não têm orgulho de que elas. Mas é gajofos. Eles estão maduros de dinheiro. Eu estou de um militar. Não está com a bota. Ele está com a barriga. Eu estou falando que ele é militar. Não está com a bota. Eu vou arrumar uma senegal. Eu vou arrumar uma corteira. O que é senegal é tudo elegante. Ele está fazendo a preparação. Eu estou cheio de doença. Eu tenho diabetes. Eu tenho assidurico. Eu tenho coceira. Eu tenho caju. Tudo eu tenho. O que é que eu vou poder fazer? Eu estou de um militar. Não está com a bota. Eu tenho outro vizinho. Eu tenho problema de petróleo para tudo. Eu tenho doutor de petróleo. E vai trabalhar na dina. Como é que eu tenho doutor de petróleo na dina? Eu tenho doutor de petróleo na dina. Eu tenho que tudo sinta. Eu tenho que não sinta. Eu tenho que falar. Eu tenho que fazer papel militar. E eu a roubar anięla e quero falar. Você falou do rapazinho. E seu bambutinho sobre-braneiro. Segunda as suas社елю do país sagrado. Mas eu vou não arredumpir o dinheiro agora. Eu estava com o dinheiro e surpresa suaínla. Toda perада tivesse em paz. Eu tenho que fazerureira. Eu tenho que cumprir ordem constitucional. Correza. Mas eu sou amtuoso. E isso��요 está no fará. Nós estamos fazendo o menino���ido com o litem na boca. O tribunal está dando ordem. Mas tudo o que é que faço será grave? Eu vou manter ele na prisão, na coma, doente lá na prisão, eu vou torturá-lo psicologicamente, torturá-lo com a somidade no corpo do pecado. Mas eu vou viajar, eu vou ficar no coração, eu vou assustar o doente na Barcelona, eu vou ter a cura. A fã de Messi, que eu lesionando, acompanhando o jogo de Barcelona, Real Madrid. Uma consiga clínica ali de Barcelona, um médico em Portugal para ver o que está acontecendo. E aí o ministro de Barcelona, eu vou te encontrar aqui pelo médico. Eu vou pegar todos os que estão no hospital, e estou teclarando de cáchur, eles acabam de vir. Eu vou que a canção, meu amigo vai lá. Eu vou que ao meu perdoa, por que não vai vir para cá? Eu vou estar com o meu chefeiro, eu vou ficar lá no hospital militares. Eu vou falar com o médico, com capacidade, eu vou clicar em Gonzalez do banho, eu vou acordar e des bolas propias com os aqui, eu vou colocar os diremos aqui. Eu vou para o barato. Eu vou citar o barato. Eu vou tentar saber o barato. Eu vou, eu vou pro preso e a minha porta que tu vai, pode sermos lá no hospital. A gente não vai ficar com um bom hospital direito, mas tem a coronar. O Tacama vai coronar do outro lado. Mas tudo aqui não é pior. Ninguém é contra você. Na cama. Deputado de nação. Deputado não me bonita. Eu não sei o nome. Eu não me pronunciei. Eu não me pronunciei. Deputado de nação. Eu não vejo que eu recebi ameaça e dias. Mas segundo informação que eu tenho. Não tenho o nome. Para o segundo trabalho, eu tenho o nome de Feliciano Pinto. Não tenho amigos. Ninguém tem o nome de deputado. Ninguém tem nada de respeito a eles. E o cara é que eu não tenho. Eu não vou explicar o que eu vou mostrar. Tem gente de que lado. Não vai ficar em outro mundo. Não tem problemas de mim, balístico. Não vai ficar um outro, só de longe. Não vai ficar perto de outro. Não vai ficar em outro lado. A primeira coisa. A gente não liga de mal. A minha felicidade não tem como de ser amigo porque não tem um assunto de papel Não tem pessoas perceberem Todos os que estão de lado, não tem um dia que eles estão bloqueados, mas por que não tem um papel? Mas por que a minha felicidade não tem um papel com alguém que não tem um lado de mim? Não tem um cinismo de falar bem com todos os que estão fumando Pecador que pode me agradar ao diabo ou me agradar ao anjo e mentira Pecador que pode se posicionar, ou bem ou mal, tudo o que se separa no mundo A minha felicidade é de liga de bem Não tem que ser uma amizade de gajofos de liga de mal Não! Não tem que trocar o número de telefone Não tem que trocar... Algum dia vou empanhar com uma gravata Que a minha felicidade não tem um papel Não tem um papel, não tem um papel Não tem um assunto Não tem um assunto Mas a minha felicidade está bem com todo mundo Para mostrar como é a nossa aqui do inferno Não tem que trocar o número de telefone Não tem um papel A minha felicidade não tem um papel Se não é para ir para a minha felicidade A gente está pensando em uma carga de água de porco na caça de dias A minha felicidade é de que a minha felicidade A minha felicidade é de que está em sala Ou tem um corpo no sofá A minha felicidade é de que o hospital A minha felicidade é de que a minha felicidade E a minha felicidade é de que a indústria Eu falava em amigos Não tem pecadores Não, e pula atrás Não te quero Não, não, só uma porco Aquilo aí é amizade A pessoa não disse a história Não tinha nem conseguia fazer coisas assim Não é bonita O homem não fala como é Se deputado fazia uma ameaça Como se deputados Que a põe na ordem do dia Acerca de problemas de constituição de lei pública o ministro queria com um presidencialismo, que chama-lhe o Famaim, um constitucionalista, mas ele é um constitucionalista, o Javávio vem ajudando, pode vir aqui, doutor Petróleo, se já soube até corrigir, parece um jovem, como uma constitucionalista, que está fazendo com as leis, constitucional da república, pensei assim, vou chamar-lhe o Famaim, o Famaim o Famaim, o Famaim, o último livro que eu vou ler, do romance, que é a Maria, a Maria paixona, a Maria paixona, a Maria paixona, para o Matzawa, que é o último livro que eu vou ler, mas que é tarde, ele é que t'accompagna e para na tempo, que é que é que é que é que é a grande posição da república, mas que pensei assim, a república de banana, que é que eu o atrapalho o Espírito dele é o homem que brinda, se é cabeça, passei o bico, para virar um dinheirinho, um dinheirinho, um troquinho, curta bandas com dignidade, amanhã também eu gosto de ponte de alimentos, eu não tenho netos, que eu não tenho netos, eu não tenho netos, eu não tenho netos, para ter falecimento agora de canhão, que eu Eu não tenho um truque que amava dinheiro. Eu não tenho um truque que chupam. Amém o que eu tenho um barco? Eu não tenho um cadáver. Eu não tenho uma filha coitada. Eu não tenho nada. Mas eu me treto. Eu tenho um meu riqueiro. Eu sou um guayão. Sem peça de amor. Eu tenho um tempo que eu tenho medo. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Vir Holy Moffat, E a culpa não tem importo porque eu tenho medo. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo, Vocêia termelho, e você v dear pastor. Eu não tenho medo de ver Tages Philosoph. O que eu posso esperar a manhã para ele ser os vítima de tortura? Eu serei que vire, Eu nãoesto. A questão da informação, eu já o conheço de um trabalho em seu coração... A questão dos milhares... Então, quando eu puder para que o governo hoje seja que o governo hoje... Então, quando eu... Eu ponho a minha chamada do deputado... Quando eu entendi a minha papai... Ciprianos... Ciprianos... Para que eu venha a pesquisar um barco... Para que ele fique... Para que ele fique... Para que ele fique... Ciprianos... Desde a casa... Ciprianos é o maior cozinheiro... Em meuas contas, meus problemas... Eu sou um filho da sala. Perno de pedra, o pai Pedro Sambués. Perno de papel. Perno de papel! Quem diria que não é conto é a prova hospital. Eu sou aqui na redação social. Dinheiro, conto é o dinheiro. Ela que pega o telefone e liga. Se mudar tudo para fazer isso. Ela é impariada. Ela é o primeiro orquestrador. Ela que chama aquilo. Que é fértil como uma corteira. Que não é o que há problema. E a gente não tem essa rapazinha E a gente não tem que se dizer Não tem que se dizer Quando eu falo Eu espero que você tenha Dê-la Porque se matar uma família de Casamacunda Que é uma família de casamacunda Que é uma família de casamacunda Eu não tenho a família de casamacunda Que esteja de aqui Aqui, eu não tenho a vida De contrato com a gente de casamacunda Que é isso aí e sem dizer, ajerra muitas coisas tem que vários documentos e상이 dado uma magedência porque, se você mostrarite a todos os perein Bahor sur aspirações o que você seria muito próximo para responder e aí o por causa da BBC e já tinha sentido quando a falar acontece e vai para Kunduz no dia, que não vai Uma vez que o amor de Deus, o que você consegue fazer isso com a base de uma faculdade de Deus. Que sejam os deputados que estão nos juntos. É isso que não vem aqui, por que seu pai a votado no meu nome? A gente que não vai lá no meu nome. A gente que não vai lá no meu nome. A gente que não faz isso. Quando você abrir um deputado, o que você não vai votar aqui? Esse é o papel de você. Nada mais você é um exemplo. Eu sou para você, para acabar com o papel. A dia que eu me reuni, comissão permanente, eu decidi que, domingo, se não se prender, que eu não retirar sua imunidade e livre, um homem livre para sair daqui. Mas para acabar com o papel. A primeira coisa, a Assembleia que eu tenho que ler, eu tenho que ter cumprido para o tribunal. O tribunal é que tem ordem que eu tenho que ter tudo para os prisioneiros, que é o citrado. É a maior coisa de domingo. Mas quem é que eu tenho que ler, eu tenho que ter aquele ponto, com a voz própria em si, a voz em si, botar nessa cabeça. Mas quem é que eu tenho que ler, para ter a força maior que é um parlamento. Um que eu tenho que ler, que vai ter a agenda de como eu tenho que ficar domingo, para dar provas de ser padrinho. Não falava de mim para ele ficar domingo. Mas eu vou sentir que a boca não tem uma medida. Por que vão entender como é o seu domingo? É verdade. E o que você tem de fazer a boca não tem de comer? Ele estava e sobreleia. Eu estava e pedi-te-te-te-te em se casar do futebol. Eu não falei mentira. Eu ainda não me soube que ele estava sempre a sonhar com futebol. É isso que ele estava em se casar em futebol. É isso que você não sabia que era o homem, seja que ele estava em se casar. E não tem de ter a segurança. Não vou falar. Não estou falando de informação. Quem disse ele era uma savanta de 6 anos, 7 anos ou 7 anos. Ele semずovem de gris, em gente, me apresentaria, em gente, não seieu como eles. Alguém se respondesse, para fazer uma lista. Você escuta Deus e é uma lista dele, pessoa que não entrar na lista. Não, não. Não é isso mesmo. Quem 11 e quando disseram que eu tenho uma lista dele. Por favor, eu vou fazer uma lista, eu não vou levar uma lista dele, Para vocês, quando disseram a candidata, eu continuo com a palma. vou discutir na ordem do dia o que vou criar comissão é rapacinho é pumbacinho vou deixar aqui vou pular no lixo na gaveta mas quem quer rapacinho é rapacinho que vai mudar comissão num país que a gente vai perder na vista outro sapapé enquanto se eu não me concentro eu não tenho papel eu não tenho ar mas quem quer rapacinho